Olá, sejam bem-vindos a mais um Agroplay da revista Agrocampo. Falamos direto da primeira Fenatrigo Tech e você vai conferir agora como foram os dias de feira. Bom, o grande desafio da primeira Fenatrigo Tech foi realmente dar a cara de um novo evento. A gente, com o termo de acordo entre a Associação Fenatrigo e a Universidade de Cruz Alto, a gente conseguiu fazer do dia de campo da agronomia um evento muito maior. Quem veio e nos prestigiou nesses quatro dias, tanto no Salão Nobre da Universidade, quanto os dois dias de campo e aqui a abertura da colheita, pode ver que ficou um evento maior. E isso supra as nossas expectativas, porque a gente conseguiu dar uma nova cara, um novo formato, com novos parceiros, ou seja, a gente conseguiu sim ficar satisfeito com o que foi feito nesses quatro meses de trabalho e executado nesses quatro dias de primeira Fenatrigo Tech. Para nós, além de nos permitir divulgar aquilo que a gente faz, permitiu uma grande participação dos nossos acadêmicos, o que com certeza contribui para a sua formação, uma formação mais ampla, uma formação mais dinâmica, uma formação mais completa. A participação dos nossos alunos nessas atividades foi fundamental e tem sido muito importante para o sucesso da própria feira. Para toda a comunidade que pôde prestigiar todas as palestras, workshops, todos os momentos que ocorreram no Salão Nobre da Universidade, com vários temáticos, como a agricultura, a pecuária, a visão da indústria, a visão do produtor, a questão que foi muito discutida na Câmara Setorial do Trigo, quem pôde prestigiar esses eventos saiu satisfeito com o nível dos debates, o nível dos temas, o nível dos palestrantes, das pessoas que se deslocaram até Cruz Alta e trazer a sua visão sobre o trigo, sobre o inverno, sobre outros produtos relacionados ao inverno. Ou seja, com aqueles que eu consegui conversar, ficaram satisfeitos com o formato, com a estrutura disponibilizada e, claro, com o tempo, com o clima que acabou acontecendo. A gente veio de uma semana iniciando, segunda e terça de chuvas, quarta-feira de complicado e nos dias de campo, quinta e sexta, agora sexta-feira a abertura da colheita, agraciado com esse sol e esse calor. O tema do inverno que dá certo, ele é um estímulo. Por quê? Porque a área cultivada de inverno, ela está diminuindo. Então, essa área que está diminuindo, está nos motivando a retomar essa área. A estimativa é 4 milhões de hectares que estão deixando de ser cultivados. Então, isso, para a economia do Estado, é muito impactante. E a ideia do inverno que dá certo é nós começar a discutir, nós começar a fomentar estratégias para que o inverno se torne mais rentável para todo mundo. Esse é o objetivo. Porque se o agricultor começa a ter rentabilidade no inverno, ele começa a movimentar a engrenagem. E é isso que a gente quer com esse estímulo, o inverno que dá certo. De que forma, a gente está discutindo aqui nessa primeira Fenatrigo Tech e acredito que precisarão de mais 3, 4 Fenatrigo Techs para que esse inverno, ele possa se tornar mais rentável para todo mundo. Mas a universidade, ela está cumprindo a sua função, que é estimular o desenvolvimento regional. E se isso está associado ao inverno, a gente vai botar a cara a tapa e a gente vai auxiliar a desenvolver esse inverno. Nós demos uma palestra aqui que a gente fez agora há pouco, foi a energia que vem do frio, né? A produção de silagem de trigo é a energia que vem do frio. Como o fórum já diz, o inverno que dá certo, né? E isso é o que nós estamos preconizando. Nós podemos produzir, o que a gente debateu um pouco, o que a gente expôs. Produção durante o inverno, essa produção como de forma de volumoso conservado, onde você tem sim um retorno. Esse retorno, muitas vezes, ele pode ser tanto em leite quanto em carne. E você produz durante o inverno, só que você oferta durante épocas determinadas do ano que você não consegue ofertar. Então, isso foi o que a gente falou um pouco, a utilização do trigo para silagem na alimentação animal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.